Se depender da minha canção, se depender do meu coração, se depender da minha oração, eu vou mostrar Jesus pra minha geração. Se depender da minha pregação, se depender da minha intercessão, se depender da minha adoração, eu vou mostrar Jesus, é minha missão. Uuuuh! Bom demais! Pastor Lucas, segundo CD pela MK. Segundo CD. CD maravilhoso, ungido. Conta um pouquinho pra gente desse projeto. O CD Esconderijo, que eu lancei, vai fazer três meses agora. A gente lançou o Clipe Noir, que é a música de trabalho, Deus de detalhes. Esse CD é diferente do primeiro. O primeiro eu fiz ao vivo, né? Eu fiz a captação na Igreja do Coral. Esse eu quis fazer estúdio porque eu quis ousar um pouco mais, eu quis fazer algumas coisas diferentes. Eu decidi fazer estúdio. Uma coisa muito especial nesse disco foi que, antes de fazer o disco, uns seis meses, sete meses antes, eu parei de ouvir tudo moderno. E eu fiquei ouvindo muita coisa antiga, anos 80, anos 90. Todos aqueles caras, José de Paula, Álvaro Tito, Luiz de Carvalho, que a gente perdeu ele, né? E todos esses caras eu comecei a ouvir, fiquei ouvindo, relembrando as músicas que eu via na infância. Pra dar uma limpada, assim, pra gente começar a produzir o disco. E aí Deus foi mandando cada canção, algumas canções diferentes do primeiro. E aí o disco Esconderijo foi concebido debaixo desse ambiente, porque eu realmente fui pra um lugar em Deus. Eu fiquei num tempo separado de musicalidade, separado de muita coisa, pra poder ouvir um pouquinho mais o que eu deveria fazer. Que benção. Como que você foi parar numa das maiores gravadoras do Brasil, MK? Você não é daqui do Rio? Não. Então, foi uma surpresa pra você. É muito grande. E como que foi? Você estava onde? Quem te ligou? Conta pra gente um pouco de como que você entrou na MK. Bom, foi assim, Ana. Em 2011, foi quando tudo começou com composições. Eu desde pequeno eu faço músicas, escrevia canções pra igreja local e tal. Em 2009 eu conheci um amigo que é o Josué Godói, ele é produtor de muita gente, inclusive do Regis, quando aquela música explodiu do Zaqueu. Ele produziu essa música e ele mora numa cidade do lado da minha, eu não sabia disso. Eu conheci ele, comecei a mostrar minhas composições, aí em 2011 ele mostrou uma música minha pro Regis, foi a última a entrar no CD, no primeiro CD que ele lançou pelo MK. Foi tudo novo, que foi a canção Tu Podes, né, que a galera tipo, porque eu não posso fazer, tu podes. Aí por causa dessa música, que na época estourou bastante, foi um sucesso, tocou no primeiro festival Promessa, aí começou. Aí no segundo disco dele, A Glória do Senhor, eu fiz seis canções pra ele, em parceria com ele. E um dia eu fui ligar na MK pra resolver um assunto de documento da música, eu tinha que assinar o documento e tal. Quando eu liguei, eu falei com uma amiga lá e ela disse assim, pastor, o pessoal vai gravar, o senhor não quer mandar a música pra cá? Aí eu, poxa, empolguei, corri pro estúdio, fiz um CD demo, é bom explicar pro pessoal de casa. CD demo, não é CD demônio, é CD demonstrativo, que depois a galera passa na internet. É verdade, tem que explicar. Tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Tem que tomar muito cuidado. É o que diga, é. Aí, aí eu mandei o CD e eu tive surpresa poucos dias depois que a Aline escolheu algumas canções, entre elas Revolução, que tá no disco Graça, entrou também no DVD Extraordinária Graça, entrou a canção Profetas dessa geração, Poder da Cruz e uma que todo mundo conhece, que estourou o Brasil inteiro, que é a Casa do Pai. É a Casa do Pai, essa canção que... Aí, a partir daí, a Dona Ivelize ouviu, ela tava, tava fazendo a audição, a Dona Ivelize passou, ouviu o CD, eu mandei com a minha voz, e eu tava tomando café da tarde em casa quando o telefone tocou, e era a Dona Ivelize, que é sensacional, tem sido uma mãe ministerial pra mim nesse novo tempo, e ela tem me aberto as portas pra eu poder fazer aquilo que era local, tomar uma expansão muito maior. E aí foi aí que chegou o CD Faz Acontecer e um ano e pouco depois eu lancei o Segundo Agora, Esconder Lido. Você tem música com Bruna Carla, William Nascimento, qual o da Bruna Carla? Conta pra gente, pro povo já se identificar. Uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz, Jesus foi o remédio que me fez viver. Uau! Essa é a música cicatriz. É bacana, né, que a gente escuta, ah, essa música é tua, né? É verdade. Que bacana. A gente vê que todas as suas canções são canções muito ungidas. Amém. São canções que tocam a nossa alma, falam o nosso coração. A gente vê que você tem um som de Deus, a presença do Senhor. E eu espero que por onde você passar, você possa sempre levar isso. Amém. Porque às vezes, você coloca uma canção, você escuta. Mas não, as suas canções, elas são canções ungidas. Fora a Deus. Fora a Deus. Fora a Deus. Eu me sinto com o Davi lá tirado do Curral das Ovenas e ver Deus colocando minhas canções, por onde eu passo, os estados que eu passo, as pessoas cantando. Eu sou muito grato a Deus. Ele é muito bom. Amém. Você tem uma marca, né? Assim, eu vi, essa camisa é sua. Essa é minha. Essa é a do chamado. É do seu ministério pastoral. Isso. Ministério de jovens. O que está escrito aí? Chamado. Chamado. Que é uma das canções que também acabou acontecendo bastante. E aí, eu fiz a camiseta. Eu tenho lá uns três modelinhos que eu carrego comigo. Eu tenho uma bíblia que eu carrego comigo. Eu não canto só para jovens. Eu ministro para adultos. Mas a minha grande vocação agora é chamar a juventude para poder conhecer o Senhor mais de perto, de uma maneira diferente. Na igreja que eu cresci, eu não tinha essa oportunidade de ter um pastor que conhecia a minha linguagem, que compreendia as minhas fases, que entendia o que eu estava passando, que me dava uma diretriz. Provavelmente, se eu falasse o que eu passava na idade que eu tinha, eu ia sofrer um problema da alma. Então, eu quero ser isso para a minha geração. Eu quero ser isso para uma igreja, para os jovens que me seguem na rede social. Amém. Eu reparei no teu CD, você poderia ter botado apenas o teu nome, né? Lucas. Sim. Você fez questão de colocar Pastor Lucas. Sim. Porque eu disse que é uma continuidade do que eu já era lá na minha cidade. Eu não queria mudar nada do que eu sou. Eu só queria continuar, expandir. E eu sou muito feliz, assim. É legal porque muita gente acha que gravadora, né? Você entra, as pessoas vão te manipular, vão mudar teu coração. E essa não é a verdade. As pessoas respeitam o que você é, respeitam o que você faz. Eu sou muito feliz por taramicar por causa disso. A Nivelize, ela entendeu o meu chamado e ela me respeita muito nesse aspecto. Ela não interfere nesse aspecto. Então, a gente serve um ao outro ali. É muito bom. Amém. Olha, que Deus continue te abençoando. Foi um prazer ter você aqui na Rede Voz Novas, no programa Tudo Mais. Prazer. Obrigada pela brincadeira de ter feito esse sanduíche natural. Lógico, gente, ele não gosta de cozinhar tanto assim, né? Mas a gente separou esse momento pra conhecer um pouco mais ele, pra gente sorrir, pra gente se divertir. E eu amei, olha, que Deus continue te abençoando. Eu sei que esse ministério, falar com jovens, é um ministério muito difícil, né? Mas você tem feito com muita excelência. E por onde você passar, você continue abençoando a vida, as pessoas continuem sendo tocadas, jovens, através da tua palavra. E eu sei que eles podem assistir as suas mensagens também através do YouTube. Pode, pode, no YouTube. Eles vão encontrar... A MK lançou um vídeo, chama Curtas, que tem algumas mensagens minhas. Pode entrar no canal da MK, vai encontrar tudo lá. Colocou o Pastor Lucas lá. Pastor Lucas já aparece. Já me acha lá. E obrigada por você, esse jovem pastor determinado na nossa geração. Cantor, pastor, um exemplo pra todos nós. E um ótimo fazedor de saberes. E um ótimo fazedor de saberes. Vamos terminar cantando e adorando ao nosso Deus. Você quer deixar alguma palavra, um beijo, um abraço pra esse povo abençoado? Eu quero deixar um beijo pra minha esposa, eu quero deixar um beijo pro meu filho, eu quero deixar um beijo pro meu pastor, pra minha cidade, Arta Nogueira. Hashtag Arta Nogueira, gente, vamos fazer campanha e colocar Arta Nogueira no Waze. É! É muito importante. Um beijo pra toda a galera aqui da Rede Boas Novas. Amém. Minha família MK. Que Deus abençoe a todos e toda a juventude dessa geração. Amém. Gente, um beijo grande e até o próximo programa. Tudo mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uzma Tchau. Tchau, tchau. Viver assim tão longe Meu filho Filho, eu inspirei um compositor Pus essa canção nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim